Casamento. Onde estão as alianças? Fagens, damas... Meu Deus! Esqueci o aeronave. Esqueci o fogo, hein? Olha a foto! Não vai sentir isso! A mãe da noiva, dá na mão deles. A mãe do noivo. Eu troquei, eu tô nervosa. Nossa senhora, tá quente. Antes da troca de alianças, eu queria pedir as fadas madrinhas que, assim como na bela adormecida, façam desejos e esperanças abençoe a união e a folia dos nossos dois. Aplausos Olha as balinhas! Aplausos 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 Aplausos